Gugu Liberato. Que pena que estão fazendo isso com o nome dele. Que pena. Colegas, eu acho que tudo aquilo... Eu vou falar com quem eu me deito, com quem você se deita, se você é hétero, se você é bi, se você é tri, com quem eu vou na cama, que interesse mórbido depois que uma pessoa vai embora. Ah, mas... Ô, Geraldo Liza, é notícia. Tudo bem. Esse lado da fofoca que eu não vou nem entrar aqui. Mas é como se fala. Tem coisas que a pessoa nunca falou. E tem coisa que não é necessidade, que você duvido que você, telespectador aqui da Band, da Cátia, duvido que você... Nós queremos notas sabendo como que era, com quem que era, com quem saía, com quem se deitava. Um cara que foi uma verdadeira... O Augusto, como eu o chamava, o Augusto era um homem extremamente reservado, de um caráter que gostava de ver todo mundo bem. Nunca pisou em ninguém. A sexualidade dele, a sexualidade minha, a sexualidade sua, não importa. Só disso respeitou a cada um. Agora, o que estão fazendo com o nome dele? Essa briga desnecessária. Mas eu acho que o mais triste é porque isso partiu da própria família. Sabe, então... Enquanto você sabe, a gente como imprensa, todo mundo sabia de muita coisa, mas todo mundo preservou. Sim, não precisa. Porque ele nunca quis falar de nada. Então por que os outros vão falar? É o nosso grande ídolo. E a cada dia sim, dia não, a hora você abre a internet, você vê cada manchete. As manchetes, elas são mais destruidoras do que o próprio texto, de pessoas que se expõem, que vão lá pra falar. Dá nojo isso. Então, e um cara que... A televisão deve a grandes nomes. Ele, um deles. Lamentável. Que a família se acerte, que vocês tomem, na verdade, que vocês tomem respeito humano pela imagem do pai de vocês, do irmão de vocês, que durante uma vida toda se preocupou em vida com vocês. E hoje, fazendo isso com o nome do Google. Não merecia isso, né? Não. Então, um grande mocinho também, né? É, um grande homem. Vamos ver mais um?